Desde 1974 que Chipre é um país dividido. Foi neste ano que a Turquia invadiu o norte da ilha. Esta situação ainda marca o país, tal como a recente fricção com a Turquia a propósito das explorações petrolíferas nas suas águas territoriais. O que é menos conhecido é o aumento nos números de requerentes de asilo desde 2016. O que acontece é que tanto os sírios como os iraquianos vão para a Turquia. Daí passam para o norte de Chipre, ocupado pela Turquia. É então que seguem para a parte livre da ilha, pois não existe uma fronteira propriamente dita. O ministro do Interior sublinha a peculiaridade da situação com o governo turco. A Turquia assinou um acordo com a União Europeia, segundo o qual é obrigado a oferecer asilo aos refugiados sírios. Isso não se aplica a Chipre devido à anomalia que existe na ilha e à própria recusa da Turquia em reconhecer Chipre. Kofinu é o único centro de refugiados do país com capacidade para cerca de 300 requerentes de asilo. Rashid vem do Iraque. Antes passou pela Turquia, onde pagou 5 mil euros para chegar de barco à parte norte de Chipre. O seu primeiro pedido de asilo foi rejeitado. Ele diz que não são autorizados de trabalhar e isso não ajuda à situação. Mas entre os 15 mil requerentes de asilo, apenas 250 estão alojados no centro. O governo oferece um pequeno subsídio a cada requerente a fim de poderem pagar alojamento e trabalharem na agricultura. Mas como diz Armand, originário dos Camarões, também isto não é fácil. Ele diz que há pessoas que estão aqui há 4 anos, 3 anos, 5 anos sem nunca terem sido chamados. Ele afirma que é perigoso porque não existe dinheiro e não há também a oportunidade de trabalhar. Outro problema que a Armand refere é que o subsídio mensal é difícil de obter e estão sempre a dizer para regressar no dia seguinte. A Euronews visitou um edifício abandonado onde vivem alguns camaroneses. O edifício não tem condições de saneamento ou abastecimento elétrico. O ministro cipriota do interior apontou o dedo à União Europeia. A atitude de alguns países não é fortuita, como é o caso da Itália. Os fluxos deslocaram-se para o Mediterrâneo Oriental e o perfil dos requerentes de asilo também mudou. Agora temos pedidos de países africanos, como é o caso dos Camarões, da Nigéria e do Sudão, que antes nunca vinham por Chipre. Isso deve-se às políticas nacionais de alguns países europeus. O drama dos migrantes na Ilha Dividida de Chipre.